Música É duas xícaras de cenoura, uma xícara de óleo, quatro ovos, uma colher de fermento em pó, duas xícaras de farinha de trigo e duas de açúcar. Então vamos começar, a gente vai bater a cenoura, vou colocar a cenoura aqui, opa, uma cenoura voadora. Vamos colocar a cenoura, vamos colocar o óleo, com cuidado para não derrubar. E a gema, a gema dos ovos inteiros, né? E agora a gente vai bater um pouco. Música A gente vai colocar em uma vasilha o açúcar. O açúcar de frigo. E nós vamos deixar por último o fermento. Agora nós vamos colocar a misturinha da cenoura. Misturou aos poucos. Nossa vasilha ficou bem pequena. Bom, gente, a gente teve que trocar a vasilha, né? Eu acho que ficou muito pequena. É, deu bastante massa e ficou pequena. É. Ó, então a gente vai colocar o fermento, que é o último ingrediente. Dá uma coisa assim. Peraí. Deixa que eu pego a colher aqui. Deixa eu dar um pouquinho. Misturar bem. A gente foi misturando e deu uma batidinha com a colher mesmo na massa para misturar a cenoura com a farinha, o açúcar e agora o fermento. A gente vai colocar aqui. Mostra aqui como ficou. Ficou uma massa bem cremosa. Bonita a massa, né? A cor bonita. Agora vamos colocar aqui, que não pode deixar muito tempo, né? Por causa do fermento. Por causa do fermento, né? A gente já colocou. Alô, então vou colocar aqui. E agora vou jogar aqui. A gente vai colocar aqui. Também vamos colocar aqui. UNDAR U bee comfortiante. OK, tratar... Então agora a gente dá uma batidinha assim, pra ajudar a tirar as bolinhas de ar. Agora a gente vai levar pro forno, e quando for pronta a gente volta pra mostrar pra vocês como ficou. Bom, então a gente misturou aqui, é uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de leite de prêmio de leite, três colheres de chocolate em pó, uma colher de margarina, isso né? Então agora a gente vai fazer uma cobrança. Bom, a gente fez o creme, não deu pra gravar muito de jeito a hora que a gente tá fazendo, agora eu vou passar no bolo. Vamos ver se vai ficar bom, né? Hum, que gostoso! Olha aqui, gente, ai, amei! Dá uma taculeta da cobertura. Igual a Ana Maria Braga. Hum! Vamos aqui. Tchau, gente! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. É... Que delicioso! A gente não gosta, mas não sabe que tá perdendo. Bom, quem quiser fazer sem, né, pode fazer também. É, faz só o bolo de cenoura, né? É a opção, né? É. Mas com uma cobertura de chocolate fica bem mais gostoso. É. Prontinho. Quer jogar um granuladinho? Se vocês quiserem colocar granulado, né? Pode ficar mais saboroso, mas dá um enfeitinho mais... Mais bonito. Dá até dó de cortar, né gente? E a chocolate também. Hum... Bom... Então... Então... Ficou assim o nosso bolo... Ai... Eu acho que tá um pouquinho diferente, mas nem... Né? Hum... Bom, então ficou assim o nosso bolo. Esperem que vocês gostem, tá bom? Esperem que vocês gostem. Quem quiser fazer um chocolate, pode fazer. Quem quiser... Dá pra derreter uma barra de chocolate também, né? É, também. Pode fazer o jeito que vocês quiserem. É, fazer um ganache. Então deixa um like aí pra gente. E uma inscrição. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.